Tira o bico Tem que limpar o nariz Tem que limpar o nariz Não, não, deixa eu limpar o nariz Deu um sorriso, manda pra papai, mas deu um sorriso Não, deu um sorriso Vai rodar que mãe vai filmar você rodando um carrinho, vai Mande tchau papai Tchau Beijo Beijo Que mais? Beijada pra ele Faça um pose pra ele Passa Bebe, beba a bola Pare Vai rodar o velacipo e vai Vai rodar Caraca Deixa eu ver O que que é o melhor para o seu A Disney, ela é perfeita A Disney, o gesto da Salve Tem um monte de queijo Pudão a sua E já tem o lápis E já tem o lápis